Obrigado por perguntar aqui de vocês E agora nós vamos ouvir o médico que está aqui conosco Ele trabalha no SUS e também veio aqui apoiar a causa do Vem Pra Rua O doutor Leandro Baiana Boca na CIDA VIL! Boca na CIDA VIL! A candidata Dilma Rousseff, em 2010, prometeu melhorar o acesso à saúde Aumentar a universalização da saúde O que ela fez nesses anos? Fechou 42 mil leitos hospitalares São quase 10 leitos por dia E pra quê? Pra limitar a corrupção, esse projeto criminoso de poder do PT O senhor Alexandre Padilha, que diz médico Cancelou o repasse de mamografia para mulheres em tributo de 49 anos Onde ocorre 25% dos cânceres de mama Pra que Brasil chega de alimentar o projeto do PT? O Brasil não aguenta mais ver as pessoas morrendo na porta dos hospitais Sem leitos? Cadê? O partido dos trabalhadores? Quando está fechado 30 leitos do UTI? No hospital São Paulo ou na Santa Casa? Chega Brasil! O Brasil não aguenta mais ver as pessoas morrendo na porta dos hospitais O Brasil não aguenta mais ver as pessoas morrendo na porta dos hospitais